De todas as produções, o blogueiro das novidades No bairro ela é famosa, já nos trouxe vários problemas E você tá luta pra quê? Quer bater pra quê? No bairro ela é famosa, já nos trouxe vários problemas E você quer luta pra quê? Quer bater pra quê? Tá luta pra quê? Escrevo a minha vida, parece mistério Resposta recebo na beat que eu pego Não paro, eu levo miúdas e eu pego Eu paro e reparo, não crio cenário Sou requentado, parece um armário Anota a sua data, mas sem calendário Meus people me querem porque eu os amparo Baby, me querem, não fumo o cigarro Nunca me luto se for no teu carro Essa que eu perdo foi vinte do Mário Problemas me trouxe, mas tô seu escalo Com ela eu fico, não fecho o horário Unido na roda, parece um cenário Não amo essa beat, mas gosto do carro Orelha me drogo ou viruda mais Eu te parto a cabeça se for necessário No bairro ela é famosa, já nos trouxe vários problemas Tá luta por quê? Tá luta por quê? Tá luta por quê? Tá luta por quê? Quebra por quê? Assim Se ela é bandida, sabemos Que curto e conforto, sabemos Pausa contínua, sabemos Pausa com boica, ouvimos e vimos, sabemos Mas ela contigo não quero Não peras com a dama que eu perro Aqui no meu gato te enforco Se vens da cidade de mato Garrafas na mesa, seu parto Que ela é maluca, pergunta ou não Me faz esquecer os problemas do João O mundo é gostoso, parece uma mão Me chupa maluco, me acaba a tensão Desculpa se eu peço pelo palavrão Xiii Essa cama me mata, me toca no sítio Não vais perceber Bumba Ela curta e dá pausa do ninguém que ama Já dá pra entender Bumba No bairro ela é famosa Já nos trouxe vários problemas E você tá luta por quê? Xiii Quer bater pra quê? No bairro ela é famosa Já nos trouxe vários problemas E você quer lutar por quê? Quer lutar por quê? Quer bater por quê? Quer bater por quê? Tá luta por quê? Quer bater por quê? Que bater por quê? Da luta por quê? Que bater por quê? E, assim e e e e La zona mesmo é famosa Já nos trouxe vários problemas E você tá luta por quê? Mami não tá louco pra quê? Olá, tá louco pra quê? Tá louco pra quê? Tá louco pra quê? Que vai ter pra quê? Tá louco pra quê? Que vai ter pra quê? Não vai re arremar a famosa Todo mundo já sabe que ela é famosa Vai com todos, vai com todos Ela vai com todos Vai com todos Ela vai com todos Tá louco pra quê? Oh, the best, Nicomar, o melhor da rua